Isto é uma seleção, é os melhores jogadores do país e por isso a equipa não pode depender só de um ou dois jogadores. O loto é repleto de grandes jogadores e por isso os que jogarem vão dar o seu melhor. Tem três jogos e quatro pontos como nós, somos uma das melhores seleções da Europa e do mundo e temos quatro pontos. A Albânia também com os mesmos jogos que nós tem quatro pontos, por isso é uma equipa que temos que respeitar, mas sim com a ambição de querer ganhar, porque como disse anteriormente, somos os favoritos, temos que mostrar dentro de campo. Tenho a certeza que a equipa vai dar uma boa resposta depois do jogo contra a Suécia. O que temos que fazer é pressionar-nos, de certa forma, uma pressão alta, entrar-nos com a ambição de querer marcar e mostrar que somos os favoritos, que somos a melhor equipa e tenho a certeza que vamos tentar fazer isso e vamos, de certa forma, tentar marcar o golo logo do princípio, que é aí para tranquilizar a equipa. Sabemos que a Albânia vai jogar um pouco defensiva, com algum receio, como é normal, mas isso, de certa forma, nos vai impedir de atacar e tentar marcar golos. É um jogo de paciência, todos nós temos que ter paciência, principalmente os jogadores, de certa forma, empregá-los os adeptos também, mas temos que estar conscientes que vai ser um jogo de paciência, mas que um bom futebol da nossa parte, com um futebol persistente, com uma pressão alta, penso que conseguimos marcar alguns golos. O que eu disse aos meus jogadores, e a história do futebol é isto, se a equipa da Albânia não estivesse como as outras equipas, por alguma razão, nestas coisas, ninguém entrava nisto. Isto é futebol, não é básico, não são as outras modalidades. Não a ver, seria um pouco absurdo, vocês, eu cairia no ridículo, se eu fizesse uma afirmação, dizendo que nós estamos convictos, que a Albânia é uma das favoritas à fase final do Mundial, não é? Mas é uma das equipas favoritas a poder pôr alguém fora do Mundial. Jogar com a Albânia, ou reparem, com as Ilhas Faro, nós fizemos um jogo, e fizemos uma boa exibição, marcámos golos, e depois, agora no apuramento para o Mundial, vejam os problemas que as Ilhas Faro estão a levantar as outras equipas na qualificação. Portanto, como é que se diz, calvos de galinha e... Não fazem mal a ninguém, mas uma vez mais, amanhã é Portugal. A seleção portuguesa é que tem que, desde o princípio, ser igual a si própria, e desde o princípio impor à Albânia a regra de jogo. Nós estamos numa competição curta, e temos jogadores na seleção, que é um quadro difícil. Sabe, quando nós estamos num clube e o Campeonato Nacional, ou a Taça, vem daqui a três meses, a consciência daquilo que são os objetivos de uma equipa, se estão presentes constantemente, dia a dia, no treino. As seleções têm um perfil diferente. Nós jogamos cada mês, cada cinco semanas, seis semanas, e a fase final do Mundial é lá para o final de junho de 2010, ou na meia de 2010. E, por isso, alertar os adeptos e a equipa e os jogadores que não há mundiais sem qualificações, e não há qualificações sem se ganhar o próximo jogo. Portanto, quando eu digo que é o jogo, cada um destes jogos, para nós, representa poder ou não poder jogar uma final do Campeonato do Mundo. E é por isso que nós estamos aqui, para poder chegar a esse objetivo.